Música Diga, tu és real Me entregar totalmente Deu toque, abri os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me duvidar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu enclinarás os teus ouvidos ao meu amor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Diga, tu és real Me entregar totalmente Deu toque, abri os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me duvidar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu enclinarás os teus ouvidos ao teu amor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança Minha herança é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor E a corrente é o teu amor E a herança é o teu amor E a corrente 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 é o teu amor Não é minha ponte, não é minha ponte Não é minha ponte, não é minha aliança